E outra coisa, quando aquilo começava a cair, Arão tinha a ordem de sair e pegar vários homeres cheios daquilo. Agora, se tentassem guardar um pouco para o dia seguinte, aquilo estragava. E isso acontece muito no meio do povo do Espírito Santo hoje à noite. Vocês estão tentando pensar, bem, 20 anos atrás nós tínhamos uma boa mensagem. Nós tínhamos horas de grande gozo. O que vocês têm hoje à noite? Esse é que é o negócio. Eles, aquilo caía toda noite. Nunca falhou uma só vez. Somente no sábado. Isso mesmo. Agora, Deus tem enviado isso novo toda noite. Todo dia, toda hora vem. Observem, aqueles homeres eram conservados cheios. Ele disse, agora vejam, quando vocês entrarem na terra e seus filhos começarem a inquirir sobre isto. Disse cada sacerdote agora que entra para o sacerdócio. Depois de ele ter tido a permissão de entrar no lugar santo, ele tinha direito de entrar e tomar um bocado do maná original que caiu no princípio. O primeiro que caía, eles o apanhavam e o colocavam em um ômer e o guardavam. E era reservado só para o sacerdócio. Agora, você diz, irmão que tipo isso tem hoje? Ora, nós somos o sacerdócio. Nós somos o sacerdócio real. Uma nação santa, um povo peculiar. Fazendo sacrifícios espirituais a Deus. Os frutos dos seus lábios. Dando graças ao seu nome. Amém. Aí está. Agora, então, no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo estava caindo, nosso maná. Agora, cada sacerdote lá no passado, sob o Velho Testamento. Quando eles vinham ser sacerdotes, eles sabiam que receberiam um bocado do maná original. Não algo manufaturado, feito pelo homem que parecia com aquilo. Mas eles iam receber um tanto do original. Bem, no dia de Pentecostes, quando nosso maná começou a cair, o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso. Eis que havia um grupo de pessoas dignas, 120, no cenáculo. Portas fechadas, janelas abaixadas. Sentados lá atrás, esperando pela promessa. Sim, eles tinham estado com Jesus, claro. Eles conheciam seu poder. Tudo isso. Mas estavam esperando pela promessa. Você tem que tomar esse caminho. Porque esse é o único caminho que Deus preparou e chegou a preparar. E você andará nele, ou não estará lá. Eu não sou o seu juiz, mas estou pregando o Evangelho. Isto é exatamente a verdade. A bendita virgem estava bem naquele lugar. Agia tão estupidamente como o restante deles. Tão embriagada como o restante deles. Estes homens e mulheres, cada um deles, estavam cheios de vinho novo. Se Deus chegou a mudar esse programa, aponte para mim na Escritura. Não está aí. Não, Senhor. Foi assim direto até o fim da era, dessa forma. Direto até o fim da Bíblia. E será a mesma coisa quando Jesus vier. Amém. Amém.